É verdade, é verdade. Joana. Joana. Está no meio. Está no meio da corrente. Mas você dava-se bem com a Joana, quando a Joana estava muito ligada ao Zaza, não? Sim, não, mas sim, ela estive muito ligada ao Zaza. As últimas coisas que ela me disse era que eu, a amizade por ela, era por ser amiga do Zaza, e não a Joana, mas isso são ideias dela. Eu já conheci o Zaza desde o início, já estava com o Zaza desde o início. E como é que ela não se lembra de dizer aquilo? Não, mas lá está, foi uma parruiça. A nossa conversa foi bastante impulsiva naquela hora e eu solto uma tampa porque achei que ela não foi correta comigo e lá está, começou o Zaza. E depois tudo tem uma importância desmesurada ali dentro, não é? Exatamente, lá dentro, a melhor coisa para fazer é discutir. As coisas mais ridículas ganham uma dimensão. Eu não discuto assim, eu vou embora. Está a ver? Sim, você também podia sair para o jardim, mas não tinha muito mais espaço. Não dava, eu tinha que ir a ver na mesma. Opa, Amira, quem é que a desiludiu? Houve alguma pessoa que a tenha desiludido dentro da casa, em quem tenha confiado e depois sentiu-se desiludida? Olha, agora vendo isto aqui de fora? Sim. Tudo de fora? Não, lá dentro. Lá dentro? Eu fui mesmo a Joana. Eu não estava à espera que isso pudesse acontecer. Eu já tinha as minhas dúvidas, já tinha falado lá dentro, até com a Vina, que eu achava que aquilo poderia ser uma amizade que passasse, que depois ia dar uma boa volta. Com a dela, com o... Não, comigo, para comigo, sabe? Tinha reparado isso, não sei, tinha sentido essas coisas, como ela me tinha deixado um bocado à parte, quando a Sílvia começou a aparecer no jogo, assim, as últimas semanas, a última semana dela. E eu, lá está, fiquei assim um bocadinho pé atrás e a gente até discuteu, ela falou um bocadinho mais alto para mim, quando eu concordei um bocado com o Zaza. E pronto, a minha ideia da Joana mudou um bocado. E de quem é que você gosta verdadeiramente? Olha, eu... Se bem que cá fora, a vida seja completamente diferente. Lá dentro? Logo se vê. Eu gostava bastante da Jéssica. Está bem, a Jéssica porquê? A Jéssica, porque lá está ela, eu confiava muito nela, eu sempre do início, ela foi das pessoas mais importantes para mim lá dentro, foi com quem eu comecei e o Val no início eu não tive, assim, muito boa relação com ele, isso passou-se depois de algumas semanas, mas lá está ele, agora eu estava, não era a pessoa que eu também sentia bem, que eu conversava, eram as pessoas que eu mais gostava, a Bina, a Bina vou levar aqui fora, percebe? Eu gostei muito da Bina, de me conhecer, sim. Ela é, ela é espetacular. E é de senhora? É uma mulher, ah, pois é, é para dar uma carreira.